Sempre em evolução até hoje. E, finalmente, ficou a definição de uma fronteira cultural, que é a da CICEP. Ora, a situação de um país que vê multiplicadas com as fronteiras desta maneira, tem uma imediata exigência que é reformular a segurança de cada uma das fronteiras. A multiplicação de exigências, provavelmente agressórios em relação ao país, multiplicou-se. A incidência na formulação da estrutura do governo, que devia ter sido imediata. Eu julgo que até hoje, nesta circunstância, reflete-se na redefinição das estruturas do governo. Por outro lado, esta alteração, esta definição fundamental do país, que é a fronteira de relação da sua população com a fronteira, também veio a implicar uma alteração fundamental do civismo, daquilo que diz respeito à segurança do Estado. E porquê é que veio essa alteração fundamental do civismo? Portugal também, como todos os países. Mas, ele acompanhando aqueles que são mais dérmeis, foi objeto de uma evolução, que eu suponho que se pode formular desta maneira, é que, à medida que o progresso científico e técnico exige cada vez menos gente mais qualificada, também dispensa mais gente menos qualificada. E isto traduziu-se, na estrutura de tal segurança e defesa, na substituição do dever cívico do serviço, pela contratualização do dever de serviço. Só o patrocinamento se mantém com o exercício do dever cívico. O contingente passou a ser submetido a um regime contratualizado. A contratualização tem imerente todos os efeitos do contrário. Desenvolvimento, a representação sindical, que pode ser analisada com outra semântica, por exemplo, chamada de associação de cívico, por exemplo, mas, efetivamente, não é um dever cívico. Fica em exercício, aquilo que fica em exercício é a relação contratualizada. A cadeia de planto fica completamente alterada e a adaptação vai ser mesmo. Eu devo dizer que vejo, neste facto, que considerei importantíssimo, a origem de outras manifestações de transferência dos modelos da vida contratualizada para a vida do Estado, quando órgãos da submetida falam por intermédio dos presidentes dos sindicatos e o que está a acontecer entre nós, designadamente por uma escritura. que é um órgão da submetida. E está a acontecer também com um órgão que não é da submetida, mas é uma escritura autónoma, que é o Ministério Público. Toda esta alteração é fundamental na vida do país e tem muito a ver com um valor essencial que está na base de todos os outros valores, que é a confiança. e, legalmente, a consequência mais severa que eu posso detectar numa evolução desta, a que é preciso ainda acrescentar e falar nisso, a mudança da composição da população portuguesa está no aval da situação de confiança. E o aval da situação de confiança é a coisa mais grave que pode acontecer no giro democrático. E porquê? Porque o giro democrático foi todo organizado no sentido de evitar que a desconfiança se instale na relação da população com o Gustavo. É por isso que substituímos o poder hereditário por um poder eleito. Vamos controlar isso. É por isso que estabelecemos prazos de exercício do poder limitado. De tempos a tempos venham a prestar contas ao nível eleito dado. Foi por isso que dividimos os poderes. O x-lativo, o x-cutivo e o x-judicial. Nada de concentrar os poderes numa soma. Foi por isso que retirámos esses órgãos a consulta popular obrigatória em terminarmos os problemas. Foi por isso que inventámos as comissões voadoras. Independentes da mudança dos partidos. Aquilo que se verifica em todo o mundo europeu. Em todo o Ocidente. E por isso também em Portugal é que o sentimento da relação com a confiança está abalada em relação à justiça. em relação à segurança dos cidadãos. Em suma, há relação da população com o poder estabelecido. Naturalmente nós temos problemas económicos. Nós temos problemas de desemprego caríssimos. Tudo isso tem bases teóricas para encontrar ou propor soluções. mas nada funciona bem se o valor fundamental que é a confiança for abalada. A confiança está abalada em toda a Europa e em todo o Ocidente e é evidente por isso mesmo o afastamento das populações do exercício do voto. É por isso que as lideranças não têm a quantidade que a Europa teve designadamente por momentos mais graves que atravessou no século passado. Esta probabilidade é uma probabilidade que também atinge a mudança da população a que se assistiu. Aqui também quando eu refiro a Portugal devo dizer que o considero como uma parcela de um efeito geral em relação ao Europa. O tal corte com o Conselho Estratégico de 1974 é apenas um aspecto do corte do Conselho Estratégico europeu e ocidental em relação àquilo que nós chamamos durante muito tempo sobre todo o século XIX o resto do mundo. Era assim que nós nos referíamos aos outros territórios. Porque nos considerávamos como que destinávamos a exercer uma ação de mudulação em relação aos outros povos que tratávamos como se fosse uma seramol. Esta circunstância está hoje a palavra porque não temos essa relação de hegemonia foi do ponto de vista político modificada através do plano de disponibilização das nações unidas mas porque com isso a área europeia perdeu aquilo que a Lugou precisava de ganhar quando iniciou a expansão colonial no fim do século XIX que era dominar as fontes de matérias-primas dominar as fontes de energias não elevadas dominar o mercado dos produtos acabados isto foi o objetivo pregado aos parlamentos depois da conferência antes da conferência de Lugou de 1885 hoje este espaço é um espaço carente de matérias-primas carente de fontes de energia não elevadas carente de mão de obra carente de reservas estratégicas alimentares esta é a situação e isso vai se desenvolvendo com maior ou menor incidência consoante a capacidade dos países junto não tanto numa boa posição mas calma de capacidades para enfrentar esta revolução que teve como consequência o facto de nós termos tratar a carência da mão de obra que foi a primeira que parece ter muito engarado a carência de mão de obra misturando os conceitos de multiculturalismo com o cosmopolitismo nós tivemos uma grande tradição cosmopolita e sobretudo depois daquilo que foi chamado a primavera dos povos aquilo que deu grande caráter à nossa capacidade a receber as diferenças pois estávamos sempre abertos a receber quem como se dizia poeticamente nessa época saía dos seus países em busca de outra liberdade eram líderes caçadores filósofos poetas doutrinadores políticos e todos eram recebidos porque esse cosmopolítico fazia parte da nossa riqueza não se não se teve atenção suficiente ao facto que o fenómeno do multiculturalismo como que agora nos deprontamos não é a mesma coisa que o cosmopolítico e fomos recebendo essas remessas essas entradas de gente atraídas por uma imagem aliás nem sempre verdadeira e o nosso mundo do mundo